Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, espero que tenham descansado um pouco, né, se divertido um pouco aí, né, no feriado, né, mas também tomando todos os cuidados necessários, ok? Então, vamos iniciar aí, né, nossa semana mais curta aí, porém, de atividades no qual a disciplina de história, nós estamos finalizando os capítulos do módulo 1, certo? Então, para finalizar, a professora colocou para vocês um vídeo aí que mostra o Museu Nacional do Rio de Janeiro, aonde esse museu, ele abrigava vestígios arqueológicos, egípcios, vocês vão ver um pouco de tudo aquilo que nós aprendemos no módulo 1. Lá também conta um pouco sobre a história de Luzia, então, o que que vai ser? Esse vídeo é uma revisão do nosso capítulo, de tudo aquilo que vimos, né, lemos, vimos algum vídeo explicativo sobre, só que agora vocês vão poder estar vendo também no museu lá do Rio, né? Aqui no livro também, na atividade na qual vocês vão estar fazendo também, é, conta um pouco, vai ter um pequeno texto sobre o que houve, né, no incêndio que aconteceu, né, que infelizmente aconteceu esse acidente também, né, esse incêndio lá em 2018, certinho? Mas antes dele, vocês vão ver a riqueza que existia dentro desse museu e que, infelizmente, muitas coisas foram perdidas, mas nem tudo, certinho? Então, vocês estarão realizando aí, pessoal, primeiro, antes da atividade, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo, e depois, vocês na página 241 do livro aí de vocês, no módulo 1, vocês vão estar realizando a atividade número 1 a 4, ok? Depois, na página 242, tem um pequeno textinho lá no qual vocês vão estar lendo, esse pequeno texto que fala sobre o museu, para estar respondendo a letra A e B, certinho? Então, vamos lá?